Hora certa em Manaus, são 11 horas e 15 minutinhos, um bom dia pra você. Eu peço pro meu amigo Ricardinho, que é o nosso responsável da sonoplastia, solta aí a sirene, Ricardo. Pois é, ele vai soltar a sirene, sabe por quê? Porque foi preso aquele rapaz que supostamente é um mototáxi, né, que foi envolvido, é um motociclista, né, envolvido num acidente, que vitimou, aliás, matou mesmo, uma técnica de enfermagem que estava grávida. Morreu ela e o bebê, porque já era uma vida gerada, né, que estava no seu ventre. E tinha cinco meses de gravidez essa técnica de enfermagem. Os dois morreram, né, e esse rapaz foi apresentado pela polícia. E a gente vai aqui, ó, conferir na tela do agora. No dia 28 de julho, Hélio e um amigo se envolveram em um acidente entre duas motos na zona centro-sul de Manaus. Catilane Moraes Vieira, grávida de cinco meses, foi atingida e morreu dias depois do ocorrido. Em depoimento, ele afirmou que tinha saído de uma casa noturna e confessou ter bebido e usado maconha, e que só estava dirigindo na contramão porque queria chegar mais rápido em casa. No momento do acidente, a vítima ia para o trabalho. No momento do acidente, ele também se machucou e o socorro foi prestado a todos, né, todos foram encaminhados para o hospital, só que ela estava com maior gravidade. Hélio já tinha sido preso anteriormente por lesão corporal gravíssima, mas acabou sendo solto. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio doloso. Segundo a delegada, ele ainda pode responder em liberdade caso consigam habeas corpus. O amigo, que não teve a identidade revelada, prestou o depoimento e foi liberado. Agradeço a Sarah Lenkak para essa reportagem, todos com a gente aqui, para todos nós aqui, compartilhando essas informações aqui para você de casa que está acompanhando. Esse caso aqui aconteceu no mês passado, né. A gente viu as imagens aqui na hora do VT, na hora da reportagem, da hora da colisão dos dois, né. Olha só, essa é a imagem da colisão, o acusado aí estava na contramão e ele mesmo confessa lá na delegacia que ele estava alcoolizado e sobre o efeito da maconha, o efeito da erva do capeta, né, gente. O efeito da erva do capeta faz essa desgraça com a vida das pessoas e pior, não faz a desgraça só com a vida de quem a consome, não. Faz desgraça com a vida dos outros. Olha só, a moça grávida, né, tinha todo um futuro pela frente, estudava, tinha cinco meses que ela estava com a criança no seu ventre. Olha, você sabe, né, quem já teve, quem tem esposa, você que já teve bebê, você conversa com o seu bebê, né, você conversa, você faz carinho nele, você toca nele, você sente a presença dessa criança que está no seu ventre, por mais que esteja apenas com cinco meses de idade, você já conversa, desde o primeiro mês, na verdade, você já começa a conversar com a criança, né, já começa a fazer carinho nela. E olha só como a vida da mãe e dessa filha foi interrompida. E olha a consequência, o porquê que levou esse rapaz a fazer tudo isso aí, né. A droga, né, a maconha, como ele mesmo está confessando, a maconha e a bebida alcoólica. E ó, essa desculpa de ir pela contramão para ter mais velocidade, né, para chegar mais rápido lá no destino dele, isso é conversa fiada, né, gente. De madrugada a gente vê cada misura que acontece nas ruas aqui de Manaus, né, gente vindo contra mão, a gente parando no local proibido. E olha só o que ele fez. Esse relato que ele fez aí na delegacia deixa a gente assim de boca aberta, né, ele confessar que realmente tenha ingerido tudo isso de droga, de bebida, né, e tenha ido na contramão. E ele já é acusado aí por lesão corporal, né, já brigou, já bateu em alguém. Por isso que está sendo procurado, está sendo também preso por conta disso também. Já tinha sido acusado sobre isso. Ó, eu fiquei em silêncio porque eu estou ouvindo aqui o Ivan Nascimento me contando, porque depois que a moça morreu, depois desse incidente aí, ele desapareceu, né, picou a mula, saiu fora. E aí, ela foi internada e depois ela faleceu, ela morreu lá no 28 de agosto. E ele aí, ó, saiu fora, fugiu. E agora que ele foi preso novamente, sendo apresentado pela polícia, ele foi preso, a polícia foi buscá-lo lá na casa dele onde ele estava, né, lá na zona oeste da cidade, foi preso lá na casa, conduzindo a delegacia, que está aí, vai aguardar a justiça, como a própria delegada, como o próprio juiz está dizendo aí, que se ele tiver um abscópio, ele vai ser liberado. E aí, você de casa aí? Eu pergunto para você de casa. Você acha isso justo? Você acha certo? Tirar, assim, duas vidas, confessou que matou, e confessou todas as irregularidades, ter ido na contramão, ter bebido, ter bebido a cachaça, ter fumado a maconha, né, você acha certo? Isso é justo, né, e se ele tiver um abscópio, que é aquele papel com autorização do juiz, que eu não sei muito definir, a massa com certeza definiria muito bem o que é um abscópio, mas a gente aqui, eu e você de casa que está comprando aqui o problema da comunidade, a grosso modo a gente entende que é um papel onde o juiz assina e o acusado é liberado, né, do alvará de soltura. E aí, claro que isso não é certo, o que a gente espera é que a justiça seja feita e principalmente as familiares, né, dessa jovem, espera também que a justiça seja feita. Não só a justiça de Deus, mas a justiça dos homens. Está aí, ó, sendo apresentada pela polícia, está preso, e a gente espera que ele continue por mais um bom tempo lá, né, pelo crime que comenteu. Ó, é o seguinte, a gente continua ainda com a polícia aí, desculpa eu ter virado assim rapidamente, viu, Cris Loureiro? É porque é o seguinte, quando a sirene toca, a sirene do Ricardinho aqui, que é o nosso, é o rapaz aí dos efeitos sonoros, né, do sonoplasta, ele toca a sirene e a gente traz mais uma notícia para esquentar ainda mais esse início de quinta-feira aqui no programa da comunidade. É que na noite de ontem, um homem vítima de um sequestro relâmpago, esse sequestro aconteceu lá na zona sul da capital, ele foi abandonado lá no Tarumã, ele foi, é, ele foi pego pelos bandidos, né, e foi levado até o Tarumã, onde ele foi liberado. A gente vai conferir aqui, ó, na tela do agora, porque o repórter é o Bruno Fonseca. É isso mesmo, um homem de 28 anos foi sequestrado na noite desta quarta-feira na rua Acomendador Clementino, na zona sul da capital, na Praça 14. Ele estava em seu carro, um prisma azul escuro, quando três homens o abordaram, eles estavam armados com arma de fogo, o colocaram no porta-mala do carro, amarraram suas mãos e colocaram um saco preto na cabeça. A vítima foi abandonada na Praia Dourada, no Tarumã. Ele conseguiu se desamarrar, correu pelo matagal e pediu ajuda. A polícia está atrás dos bandidos e a vítima passa bem. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Fonseca, que trouxe essas informações pra gente. Olha, praticamente o cara nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Imagina só, que ela ser sequestrada por bandidos, né, e o destino certo era o Varadouro, onde ele ia ser executado. Graças a Deus, aconteceu, aconteceu de que ele conseguiu se desamarrar e ter fugido, porque a morte ia ser certa, né? Bandidos não refresca, não. Ainda mais nessa época em que são taxistas, né, que são muitas... os taxistas são vítimas, tem muitas vítimas que são motoristas de táxi, que trabalham à noite, que sofrem esse perigo aí constante dos bandidos pegarem um táxi, amarrarem o profissional, colocarem lá no porta-mala, levar para um local isolado e executar. E esse rapaz teve, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ele, conseguiu fugir, graças a Deus. E que a polícia consiga investigar esses bandidos aí que fizeram esse tipo de crime aí. Que não é a primeira vez, não foi só esse primeiro caso, não. São outros casos também de sequestros, relâmpagos que acontecem. Mas quando eles percebem, quando os bandidos percebem que o cara não tem dinheiro, que é um trabalhador, né, que ganha sua vida honestamente, e aí eles querem fazer o mal, querem fazer o pior. Graças a Deus isso não aconteceu com esse rapaz aí. 11 horas e 23 minutos em Manaus. Eu chamo a minha queridíssima Márcia Lasmar, porque ela tem uma dica muito legal para mim e para você de casa. Contere aí. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes e hemorróidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Com o Varicel, você se livra das dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel Creme para as varizes vem nas versões pele normal e extra seca, que é essa aqui, olha. E conheça também as outras versões, apresentações de Varicel Creme. Varicel Creme para estrias, que é esse aqui. Varicel Creme para pele do diabético, que é esse verdinho aqui. E esse aqui é o Varicel Creme para celulite. Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Vamos lá, valeu Marcinha, valeu pela dica aí, você que acompanha aqui. O público feminino aqui no programa da comunidade é muito grande, né? Muitas das mulheres, né? As mulheres que acompanham o programa da comunidade aqui, todos os dias aqui. É por isso que quando eu estou aí nos bairros, sempre recebo aí, trago na verdade, recebo os abraços, o carinho das pessoas. Que para trazer para a Márcia Las Mar, porque é realmente muito querido, então o público feminino é muito grande. Por isso que tem essas dicas muito legais aqui. Ó, vou trazer você aqui, viu? Trazer você aqui na nossa Copa, para oferecer aqui o nosso, agora é premiado de hoje, que oferece aqui os pares de ingressos, né? São três pares de ingressos para você assistir o Carrossel, o Carrossel 2, que é o sumiço da Maria Joaquina. Ah, assisti ao Carrossel, Ivan? Só a Marina? Ah, a Marina assiste, né? Não, porque essa aqui é a nova versão, vamos dizer assim, né? Larissa Manuela, que é a Maria Joaquina. Tá aqui, ó. Olha aqui. Grande estrela do cúmplice de um resgate. Eita, as novelas do SBT fazendo sucesso aqui no Brasil, fazendo sucesso aqui em Manaus, no Amazonas. E para você de casa, tá aqui, ó. Três pares de ingressos, de ingressos para você assistir um cinema hoje, né? Nos melhores cinemas de Manaus, e você vai levar aqui os três pares de ingressos. Você vai, na hora que você ligar para cá, não vai dizer alô, você vai dizer Carrossel 2, sumiço da Maria Joaquina. Vai ser assim. Agora vamos ver aí a foto da ganhadora de ontem. Ganhadora de ontem. Tá aí ela, ó. Camila Carolina. Quem é esse garotão aí? É o Isaac, o filho dela. Ó, levou o bolo da vovó Tereza. Os dois são lá da nova cidade, né? Zona norte da cidade. Ó, aniversário aí do garotão aí. Parabéns então para ele. Bolo de banana caramelizada lá da vovó Tereza. Lá do bolo da vovó Tereza. Olha só. Parabéns então aí o garoto. Lembrando que o bolo da vovó Tereza tem dois aqui em Manaus, lá no Parque das Laranjeiras e também no Parque 10. Se você quiser, tem telefone aí para botar no ar? Não precisa? Pode? Pode botar ou não? Então tá aí, ó. Parque 10 e Parque das Laranjeiras tem lá o bolo da vovó Tereza. O Josemar que tá aí na Índio de Formoso. Olha, ele tá rápido, né? Tá aí, ó. Para você ligar para o bolo da vovó Tereza. Quem são nossos amigos lá? O seu saluziano, dona Verônica. Grande beijo para vocês aí. Tá? Um bom dia, uma boa quinta-feira a todos aí do bolo da vovó Tereza. Daí o telefone você anotou. Então fique ligado. Essa é a nossa cópia que está oferecendo. Hoje o nosso prêmio não é de comer. É de comer culturalmente, né? Para você ir para o cinema, assistir aí um filme nacional muito legal, que é o Carrocel 2, o sumiço da Maria Joaquina. São três pares de ingressos. Ligue para a gente aí. Telefone 3307-3951, 3307-3952. Vou lá para o meio? Vamos para o meio. Pois é, falar em fiscalização de trânsito, ficar ligado nessas coisas aí, porque você que é motorista, não só você que é motorista, você que é pedestre também, né? Fique bem atento às sinalizações, né? Onde que se deve atravessar, você que é motorista, onde se deve estacionar, nos semáforos. Tem que ficar muito ligado nisso. Então tem aquele momento, tem umas faixas de pedestre que você vai atravessar e você tem que estender a mão. Você estende a mão e os motoristas param. Mas tem que ficar muito atento, porque mesmo com a mão estendida, né? Mesmo que os primeiros motoristas pararem, você continua com a mão levantada e segue, porque senão vem um outro, cruza o carro e termina te batendo. Mas a falta de sinalização aqui em Manaus tem trazido muitos transtornos, tanto para os pedestres quanto para os motoristas. A gente vai conferir agora aqui, ó, na tela para você. Essa avenida tem faixa de pedestre, mas olha a dificuldade que Maíra enfrenta para atravessar. A imprudência é demais, falta de respeito com o pedestre. E mesmo aqui é uma via muito movimentada, né? E é necessário, sim. A gente está correndo muito risco aqui, mesmo com a faixa. Neste outro semáforo, em frente ao FAM, o sinal fecha de um lado para os pedestres atravessarem, mas no outro não. Por mais que a gente dê o sinal, é difícil, dificilmente algum motorista parar para a gente. Então a gente corre um risco bem grande. Então no caso precisaria de um semáforo aqui também, né? Com certeza. Se tem desse lado, deveria ter desse lado também. Ruim para os pedestres e também para os motoristas. Quem mora nessa área da cidade, perto do Conjunto Ajuricaba, tem dificuldades no cruzamento das avenidas Norte e Sul e Raimundo Parente, perto do Conselho Regional de Medicina. Isso aqui necessita de um sinal, que todos os dias, de manhã, de seis e meia da manhã até oito horas, e os horários também, o horário de pique, fica nessa situação. Fica um local horrível aqui. Ninguém consegue passar fora, muitos acontecimentos de acidentes que já aconteceram aqui. Na Zona Leste, o problema se repete. Manaus tem, em média, 2.500 faixas de pedestre e em torno de 250 semáforos. Mas o que causa problema é que em alguns pontos da cidade, como este cruzamento, é que segundo os motoristas, falta sinalização para o trânsito fluir melhor. Eu passo aqui frequentemente e aí fica difícil acesso para a gente aqui também. Motociclistas são acidentados, pedestres, tem que ter uma acidentação imediata. E o problema é antigo. Essa comerciante trabalha aqui há 15 anos e diz que a situação nunca mudou. Toda semana tem acidente aqui, já aconteceu de pessoas até falecer por causa desse acidente. E a gente sempre pede isso aqui, mas ninguém olha pela gente para colocar um sinal. O que a gente precisa daqui é de um sinal. São muitos os moradores que solicitam sinalização do Manaus Trans, seja de faixa de pedestre ou semáforo. Mas cada caso é estudado. Para saber o volume de veículo, saber o volume de pedestre, se ali tem índice de atropelamento, se há índice de colisões e também de visibilidade. Tem que analisar porque com a implantação do semáforo há sempre restrição de movimento. Obrigado, Priscila Mello, que fez essa reportagem junto com o Murilo. É o cinegrafista Murilo. Ó, eu estava conversando aqui com o Ivan falando que teve... Maurílio, desculpa, eu errei mesmo. É Maurílio, o nosso repórter cinematográfico que acompanhou aí a Priscila Mello. Ó, tem uma parte lá que a Priscila fez a passagem dela, que aí eu comparei ali com a... Com alguns pontos... É, essa localidade aí, está na Zona Leste ali. É, comparei idêntico lá à Índia, né? Tem um trânsito meio maluco lá. As pessoas lá não tem... Parece que não tem semáforo lá. Eles passam no mesmo instante que está passando... Ele... Está aí, ó. Olha aí, ó. Ó, você que está acompanhando aí de casa, né? Na Zona Leste não. Isso é uma imagem da internet que eu pedi para o Josemar, para os nossos amigos aqui, para mostrar aí como é que é lá na Índia. Lá não tem semáforo, não tem sinalização no chão lá, na faixa de pedestre, nem nada não. Lá eles andam assim, sabe? Sendo orientados como? Sendo orientados pela ponta do nariz. Para onde o nariz apontar, eles seguem. É assim que é feito lá. Mas é um negócio seríssimo mesmo, viu, pessoal? Você que acompanha aqui o programa da comunidade, o negócio é sério. O negócio não é de brincadeira. A gente botou essa imagem aí para dar uma descontraída, mas a coisa é séria mesmo. Tem lugares que precisam ter uma sinalização mais forte, mais presente, né? Do Manaus Trânsito, aí todos os órgãos que tomam de conta do trânsito aqui em Manaus. Faixa de pedestres mais claras, mais pintadas, renovadas, né? Posso citar até alguns pontos aqui, que ali na Constantino Nery, aquela quase em frente à Igreja Universal, também tem uma faixa de pedestres ali, que as pessoas ali, o motorista ali é complicado para respeitar ali. Mesmo ele vendo a quantidade de pessoas aglomeradas ali, ele não para. A não ser que uma pessoa vá para o meio fio lá, dê com a mão, xingue, que aí parece que bate a consciência e eles começam a apertar no freio e tal, e param. Mas sempre acontece acidentes ali, até inclusive na faixa azul, que é exclusiva dos ônibus ali na Constantino Nery, tem acontecido bastante atropelamentos ali com as pessoas, né? E acidentes de trânsito, muita gente desatenta no celular, né? Estão ali procurando Pokémon, pode até ser, né Ivan? Pode até ser procurando Pokémon e ficam desatentos numa via que às vezes está com uma velocidade reduzida e termina, ó, batendo e causa aquele tumulto gigantesco, tumulto muito grande. Então, fiquem atentos aí nas sinalizações, fiquem atentos a esse gesto na hora de atravessar uma rua que tenha faixa de pedestre. E você, motorista, por favor, né? Respeite, primeiro lugar, primeiro lugar o pedestre, depois o veículo. Quem nasceu primeiro? Essa pergunta fica no ar aqui, que a gente vê sempre nas autoescolas, né? Quem nasceu primeiro, o carro ou o homem? Claro que foi o homem, por isso que tem que ter prioridade. Vamos lá, são 11 horas e 34 minutos. A gente vai agora... Vamos lá, recebemos as fotos do nosso WhatsApp e chegam muitas fotos e mensagens. São mais de 4 mil fotos, 4 mil mensagens que chegam através do nosso WhatsApp e a gente vai conferir algumas delas aqui, que vai sair aqui na tela do agora. Está aí, ó, as fotos que chegam pelo WhatsApp. E com essas fotos, a gente vai para um rápido intervalo e a pouco a gente volta. Tchau, tchau, tchau. E aí